Quando se fala em extensão rural, o primeiro nome que vem à mente é Glauco Olinger, engenheiro agrônomo, ele foi fundador da Acaresc em 1956, uma das empresas que deu origem à Epagre. Glauco é autor de inúmeras obras, a mais recente é o livro Aspectos Históricos da Extensão Rural no Brasil e em Santa Catarina, lançado virtualmente pela Epagre. Aos 97 anos de idade, Glauco Olinger já vivenciou quase tudo na vida. Acompanhou de perto as transformações tecnológicas no setor agropecuário, viu a agricultura crescer em Santa Catarina e tornar-se referência no Brasil e no mundo em vários segmentos. E o que dizer dos meios de comunicação, das cartas passando pelo rádio, pela TV, até a internet? Glauco presenciou todas essas evoluções. O que ainda faltava era o lançamento de uma de suas muitas obras literárias por meio virtual. A apreensão, um pouco, diz ele com voz mansa, de quem de fato sabe que vai dominar também essa tecnologia. Pois é, para mim, é uma experiência que me intranquiliza, porque eu sou meio chucro com relação a essa parafernália moderna, que se chama essa transmissão eletrônica no setor de comunicação. Nesse homem de quase 98 anos, nada surpreende tanto quanto a sua memória invejável, capaz de fazer relatos precisos da história da extensão rural no Brasil e em Santa Catarina. Detalhes ocorridos desde 1956, quando os jipes guiados pelos extensionistas começaram a percorrer as estradas de chão no interior catarinense para levar assistência técnica, crédito e orientações para melhorar a qualidade de vida das famílias de agricultores. A extensão rural como processo de ensino e educação e como processo de transmissão de novos conhecimentos cada vez mais assume importância também cada vez maior, porque mais do que nunca a mudança de atitudes, de hábitos, de habilidades, a mudança no conhecimento em geral, o avanço da ciência e da tecnologia é tão rápido que a extensão precisa se ajustar permanentemente a essa velocidade de mudança nos conhecimentos disponíveis e que precisam ser levados à prática e devendo então tomar consciência dessa atitude permanente de saber que em prazos cada vez mais curtos precisa mudar a metodologia de trabalho, a metodologia de ensino e educação, a metodologia de transmissão de novos conhecimentos e de como chegar realmente na casa dos produtores rurais, como chegar realmente lá no campo e essas mudanças propostas pela ciência e pela tecnologia, que vai ser cada vez mais produzida nos centros de pesquisa cheguem com a necessária eficácia junto dessas famílias rurais. É uma honra ter aqui conosco a participação de tantos colegas, epagrianos, ataresquianos, empasquianos. O lançamento do livro Aspectos Históricos da Extensão Rural no Brasil em Santa Catarina, promovido pela Epagre, reuniu virtualmente muitos catarinenses e lideranças nacionais ligadas ao setor agrícola. O distanciamento social não impediu a um grande número de pessoas a oportunidade de prestigiar e reconhecer a contribuição de Glauco Línger no desenvolvimento da agropecuária brasileira. Parabéns a todos, parabéns ao senhor da Torbato por essa vivacidade e nos dar essa força grande de levar essa bandeira da extensão rural para frente. Aspectos históricos da extensão rural no Brasil em Santa Catarina. Um presente que hoje Glauco Línger deixa para Epagre, deixa para Santa Catarina, para o Brasil. E é uma história na sua mais profunda verdade.